Fãn! Olá, hoje eu vou arrancar mais um jogo. E hoje eu vou arrancar... ...a American Blocks Sniper Civil. Sniper Civil. American Blocks Sniper Civil. Muito bom. As nossas armas. Vamos aqui. O nome do jogo é American Blocks Sniper Civil. Tá, gente? Pra que a gente ver aí. Pão. Pão. Eu já joguei esse jogo. Corre. Isso foi errado. Olha aí. Olha aí, gente. Essa arma é nova. Mano, tem um monte de animação nova nesse jogo. Sério. Esse jogo atualizou, gente. Não tô mentindo. Pra quem nunca jogou esse jogo, eu recomendo instalar. Ai, eu morri. Save me. What an eye. What an eye. Eu assisti um anúncio. Já volto, gente. Beleza, gente. Voltei aqui. Epa. Voltei aqui. Ai. Hoje, 3, 2, 1. Oxe, voltei do começo. Ah, não. Mas eu com a mesma arma que eu tava. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, o cara é muito grande. Esse jogo aqui foi lançado em 2015. Jogo muito top também. De arma aí, com os gráficos bons. E aí, com os gráficos bons. Legal. Vou usar mais duas pessoas. Ok? Vou matar, vou matar. Vou matar a matéria. Aí, eu passei o primeiro ato. Primeiro ato. Oche. Aí, congratulations. Final score. Nossa. Skip. Toma, a dois. Eita, gente. Olha a arma que eu já vi. Eu já achei. Eita, preu. Eita, preu. Antiro pra caramba. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Pode ser que a xixi eu não... Isso aqui, já. Opa. Eu não sei qual escolha, mas... Tá, tá. Mas já vai acabar aqui mesmo. Então, vamos. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Quanta pessoa. Cara, eu nunca... Nesse jogo, eu nunca passei esse ato. Mulher. 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 Uh-lui. A bisqueira. Mulher. Senta, gente Olha na última, cara Matei Eita, olha a espadona aqui, gente Espadona Congratulatio New Hikes Uma estrela? Tá, continue Skip Não, vai, gente, eu não sei Vamos no Mapa 3 Terceiro mapa Ó, que é uma casa Ai, gente Sai, sai, sai Mas caralho, que é boa sorte Que isso? Toma Toma, vou dar suco mesmo Gente, aqui anúncio, gente Já volto com vocês Vamos daqui, gente Um jogo Ok, vamos Vamos de novo aqui Vamos de novo aqui Olha Que isso? Vou dar suco aqui Toma Soca o seu com a minha cara Não, vamos Você também Vocês também Aqui Eita Tá Tá difícil Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Eu não falo E fui Tchau Dert Dert